Música 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 Sure, has Gringotts ever been broken into? Excuse me? What were you saying? Just wanted to know if Gringotts had ever been broken into Ah Eu não vou dignificar isso com uma resposta. Eu estou pronta, eu estou pronta, eu estou pronta. Eu estou pronta, eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta, eu estou pronta. Eu estou pronta, eu estou pronta. Eu estou pronta, eu estou pronta.